O período de matrículas na rede municipal iniciou no último dia 7 e se estende até o próximo dia 12 de dezembro. É importante ficar atento aos prazos já estabelecidos pelo município, para que assim, ao realizar a matrícula, o aluno frequente a escola o mais próximo de seu domicílio. As rematrículas para os alunos que já eram da rede do ensino fundamental, por exemplo, quem estava no primeiro ano e passou para o segundo, elas já aconteceram em outubro. Então é feito todo um procedimento interno com as escolas e essa rematrícula já acontece nessa data. E para os alunos novos, alunos que vão ingressar agora no ensino fundamental ou até mesmo para a educação infantil, o período é de 17 de novembro até o dia 12 de dezembro, observando daí que para cada faixa etária vai haver uma data específica. A secretária de educação ainda lembrou que todos, sem exceção de classe social, têm direito de frequentar os semês, as creches e escolas públicas. Diferente do que muita gente pensa, não existe distinção na hora de realizar a matrícula. A escola é direito de todos. E há, sim, inclusive na faixa etária de 0 a 3 anos, que compreende a faixa etária de creche, há um equívoco. As pessoas pensam que está associada à condição social da família. Então a família trabalha ou não trabalha, tem poder aquisitivo maior ou menor, e a vaga estaria vinculada a esta condição. E não é desta forma que funciona. A escola é direito de todos. Nós, Secretaria de Educação, não podemos fazer uma triagem e avaliar a família por este aspecto. Então a escola é para todos e nós temos o dever de fazer a matrícula de todos que procurarem, dentro da nossa capacidade de atendimento.